O Santa Ajuda de hoje está transformando uma cozinha muito especial. Pedro sofreu um acidente de carro e decidiu mudar de vida. Para incentivar outras pessoas a fazer o mesmo, ele se juntou a três amigos e criou um espaço que incentiva a prática de esportes e que só tem comida vegana. O problema é que seu amigo Lucas, que é o chefe da cozinha, é muito bagunceiro e deixa tudo um caos. Pedro e seus amigos precisam urgentemente de uma cozinha mais organizada. Juntos, eles incentivam as pessoas a terem uma vida mais saudável. Mas nessa bagunça, está difícil cozinhar. Aqui, o caos tomou conta e as louças estão espalhadas sem um lugar definido. O chão é difícil de limpar e fica escorregadio quando molhado. Não há bancada livre para trabalhar e até os eletrodomésticos estão espalhados por todo canto. Então, chegou a hora. Vamos encarar esse super desafio de transformar este caos em paraíso. Bom, Lucas, agora é com a gente. Vamos partir para a nossa organização. A nossa ideia é fazer com que essa cozinha fique bastante funcional, já que você tem uma atividade muito frenética nos horários de muito movimento, né? A gente mudou a disposição dos móveis, né? Como o Gilmar já posicionou para mim, a geladeira de um lado. E eu quis criar a maior quantidade de bancadas que pudesse caber aqui dentro. Porque é o mais importante para você poder preparar os pratos. Trabalhar, né? Área de trabalho. Que tal a gente começar por este vão? Que é um vão praticamente morto, mas que ele vai voltar a ser vivo. Eu acho uma ótima ideia. Então, bora. Vamos colocar esses decks? Achei lindo esse deck. Que aí a gente cria uma elevação do piso, que dá uma higiene. Às vezes, a gente está colocando um elemento que parece que é puramente decorativo, mas não é. Ele também serve para trazer a ideia de ordem. Então, a gente pode delimitar espaços com cores, a gente pode separar espaços com móveis. Com o deck e com a cortina, a gente já criou uma harmonia. Eu vou aproveitar esse vão para colocar uma lixeira de pedal, que é importante na cozinha para você não ter que botar a mão na tampa. Então, você, quando estiver trabalhando, você deixa aberto, quando não, deixa fechado. E aqui também vocês tinham só o espacinho da janela. Sim. E a gente colocou essa bancada um pouquinho mais extensa, que você consegue armazenar mais, né? Tipo, tem um conforto maior. Tem mais segurança, né? Porque o prato ficava na tendura. Essa bancada daqui, eu pensei que a gente pode acomodar os eletrodomésticos que vocês usam com mais frequência para deixar a bancada livre. Temos um armário para guardar a moça agora. O fogão. Porque aqui é uma cozinha sem fogão. Só que não. É que o fogão fica do lado de fora e já funcionava assim e eu mantive. Bom, Lucas, desse lado, a gente vai colocar os alimentos que você usa para fazer as comidas. Porque como o fogão é para lá, aqui seria o lugar mais próximo desse espaço. Então, a gente vai usar a prateleira de cima para botar os mantimentos abertos, que estão no uso, e aqui os temperos. Potes transparentes, com boa vedação e identificação. Talvez você até reencontre temperos que já estavam praticamente no esquecimento. Essas etiquetas a gente recortou num vinil preto, que é um vinil adesivo, e escreve com uma caneta que é como se fosse tinta, né? Lucas, eu pensei que esses engradados vão servir também como gavetas. Para essas peças grandes, a gente coloca nessa prateleira de cima. Vamos aproveitar aquele canto de lá, longe do lixo e sobre o deck, para botar essas panelas bem grandonas? E aí, Lucas, como foi? Cara, adorei. Estou apaixonado pelos potinhos, pelas etiquetas, pelos móveis, por tudo. É? Está lindo. Só de olhar para esses potes, para tudo novo que tem aqui, já dá até vontade de cozinhar. Que bom, querido. Dá um abraço. Obrigado. Transformar a cozinha caótica, deu trabalho. Deixamos a bancada da pia livre. Criamos espaços para os eletrodomésticos e colocamos um armário grande para guardar todas as louças, copos e talheres. Organizamos os temperos e ingredientes em potes identificados e no chão, colocamos um piso emborrachado para não escorregar. Por fim, ainda criamos espaços para organizar objetos de menos uso em uma prateleira lá no alto e também embaixo da pia. Não, não, não.